Fala aí, Nossos do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas, vulgo Cruzeiro Esporte Clube. Hoje, Nossos do Celeste, a gente vai falar sobre a conversa do diretor de futebol do Cruzeiro com os jogadores que criticaram o elenco do time. E também vamos falar sobre o pedido que o Cruzeiro fez à Prefeitura de BH, né, para voltar aos treinos na Toca da Raposa 2. O presidente interino do clube citou exemplos de América e Atlético que estão se preparando para o retorno das atividades. Mas antes da gente para o vídeo, galera, eu quero agradecer a vocês aí que estão inscritos no canal, que nosso canal chegou aos 23 mil inscritos, beleza? Eu quero muito agradecer a vocês aí que se inscreveram e pedir pra vocês, se ainda não for inscrito, se inscrever aí também, que é muito importante, beleza? Se inscreve e ativa o sininho que aí você recebe as notificações quando houver vídeos novos. E fica sempre por dentro de tudo o que acontece no maior de Minas, vulgo Cruzeiro Esporte Clube, beleza? E galera, nossa meta agora é de 24 mil inscritos. Quanto muito com a ajuda de vocês pra gente bater essa meta aí, beleza? Então bora começar com o pedido do Cruzeiro, né, para a Prefeitura de BH, né, porque o Cruzeiro enviou um ofício à Prefeitura de BH, né, de Belo Horizonte, e solicitou a retomada dos treinos na Toca da Raposa 2. A informação foi passada pelo presidente interino do clube, José Dallai Rocha. Abre aspas. Também já oficiamos, né, agora as autoridades oficiais da Prefeitura no sentido do retorno dos treinamentos igual estão fazendo o Atlético em Vespasiano e o América em Contagem. Vamos aguardar, mas tudo de acordo com as autoridades sanitárias municipais, porque nós temos que cumprir os regulamentos, disse o Dallai em entrevista à Rádio Tatiaia. Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tem sido taxativo sobre o retorno do futebol. Recentemente, ele disse que não permitirá jogos na cidade em um curto período de tempo. Ele garantiu que não pretende reabrir a capital mineira para eventos esportivos tão cedo. Abre aspas. Aqui em BH, para voltar com o futebol, a FMF terá que conversar com o prefeito. O que é, né, que é quem manda na cidade e proibiu eventos. Aqui não vai abrir, a não ser que a justiça mande. O prefeito não vai abrir aqui, não tem futebol, de acordo com o STF. Quem manda na cidade é o prefeito e se eles quiserem jogar na Arena do Jacaré em Sete Lagoas, aí tudo bem. Aqui em BH, ninguém vai jogar, disse a ESPN. O presidente da Federação Mineira de Futebol, FMF, né, o Adriano Aro, afirmou no fim do mês passado que o Campeonato Mineiro não seria retomado em maio. A intenção é voltar com o calendário na segunda quinzena de junho. Com trabalho remoto, o técnico Enderson Moreira, né, recém-contratado pelo Cruzeiro, tem apenas conversado com os jogadores. Ele revelou como foram as primeiras reuniões, né, com o elenco. Abre aspas. Nós tivemos o primeiro contato com os atletas e já podemos coordenar as atividades desde a última terça-feira. Está todo mundo entendendo a situação e se esforçando para manter o mínimo de condicionamento nessa parada. Então, esse primeiro contato foi muito positivo nesse aspecto, disse a rádio Grenal, né, o treinador do Cruzeiro, galera. Coisa que, assim, a gente sabe, né, que o clube está num momento difícil, precisando voltar aos treinos, né, agora o jogador já acabou as férias e o Cruzeiro está continuando a pagar. Outras equipes já vão retornar aos treinamentos, né, só que o América e o Cruzeiro não são de BH, né, os seus centros de treinamento. São em contagem e nem em Vespasiano. Então, assim, provavelmente isso aí vai pesar na hora do Calil ou de qualquer pessoa lá da prefeitura aprovar a volta aos treinos do Cruzeiro, mesmo com todo o esquema, né, aprontado pelos médicos do clube, né, e todo o protocolo, né, a ser seguido aí para evitar o contágio. E se o jogador já estiver contagiado, né, contaminado, ele ser feito o tratamento mais rápido possível, né, galera. Então, bora para a segunda notícia do vídeo, porque o diretor, né, do Cruzeiro, Ricardo Drubisky, ele elogiou um grupo de atletas montado para a temporada 2020, né, e conversou com os jogadores que criticaram o elenco do Cruzeiro, né, e ele disse que é a ânsia de querer ajudar, né. É, jogadores experientes do Cruzeiro, né, como o goleiro Fábio, o lateral Edilson e o centroavante Marcelo Moreno, deram declarações, né, públicas de que o clube Celeste precisa reforçar o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Diante dessa exposição, os gestores do Cruzeiro conversaram com os atletas. Segundo o diretor de futebol, Ricardo Drubisky, os jogadores opinaram na ânsia de ajudar o clube. O Drubisky defendeu o elenco do Cruzeiro e relembrou, né, que alguns atletas ainda precisam entrar no time, como o atacante Ivan Angulo, que não estreou, e outros jogaram pouco, casos do zagueiro Ramon e Marlon, dos voadores Ariel Cabral e Jean, e do meio Robinho. Abre aspas. O Drubisky disse que o clube contratará mais dois ou três reforços. O dirigente afirmou que o técnico Ederson Moreira conseguirá encaixar o time, né, que pouco evoluiu com a Dilso Batista no comando técnico. Abre aspas. Nossa equipe vai se acertar. Não quero passar açúcar na boca dos torcedores. Sei que é muito esperto e inteligente, né, e... Mas temos um bom time. Vamos construir um bom jogo porque temos um dos melhores treinadores do Brasil conosco. Acrescentou o dirigente e isso aí eu acho que é corretíssimo, né, porque o Ederson Moreira é um cara muito capacitado, né, pra esse elenco do Cruzeiro. E eu acho que ele vai se dar muito bem, né. Agora, quando era o Ederson, é, quando era o Adilson, eu acho que já era esperado, né, eu falava isso aqui desde o ano passado, que já era esperado o Cruzeiro não apresentar o normal futebol porque o Adilson Batista não é um bom treinador, né. Ele é treinador fraco. Agora, torcedor do Cruzeiro ele é. Isso aí a gente é também, né. Mas o cara treinador ele é muito fraco, né. Isso aí a gente deu pra ver, né, nesse início de temporada do Cruzeiro e desde todos os outros trabalhos dele em outras equipes também, né. Não é só o Cruzeiro, né. Não é a reconstrução do time da base, não. Então, se você pegar times antigos que ele trabalhou e outros trabalhos dele, né, vai ver que a gente tá certo, beleza? Então, galera, esse é o vídeo de hoje aí. Muito obrigado a você que assistiu. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito aí no canal, se inscreve. E ativa o sininho pra receber as notificações quando houver vídeos novos, que aí você fica por dentro de tudo o que acontece no Mar de Minas, né. Seja no vôlei, no futebol, nos bastidores, na política do Clube Celeste e não perde nada, né, sobre o cabuloso, beleza? Obrigado a todos, valeu, até a próxima. Falou, nação, valeu, fui!